Bem, para vocês, amigos ouvintes aqui da sua Rádio Najoá, eu estou aqui ao lado da prefeita Thelma Fenck, de Iguamiranga, e realmente fica aquela pergunta, está chegando o final do ano, como é que está em relação aí o 13º dos funcionários aqui do município de Iguamiranga, prefeito? Bom, nós já pagamos a primeira parcela do 13º, agora no mês de setembro, como estamos fazendo todos os anos nessa nossa gestão. A gente prima, né, por prestar um serviço bom aí para todos os nossos funcionários, então já adiantamos essa primeira parcela do 13º, antes do pagamento do mês de setembro, que sai sempre no último dia útil de cada mês, e agora em dezembro sairá a outra metade do 13º, e estamos em dia aí com o nosso funcionalismo. Aproveitando, e em relação aí também, corte de gastos, ou questão de final de ano, também já tem algo programado aí para o município de Iguamiranga ou não? Não, nós estamos agora, vamos fazer uma reunião com a Nancespar no próximo dia 8, na próxima quinta-feira, e daí lá nós vamos fazer algo no entorno regional, né, temos alguns municípios que estão em melhor estado, melhor situação, outros em piores, mas nós queremos fazer alguma, claro que vamos parar, porque o FPM caiu muito, caiu cerca de 38%, então é como se você ganhasse aí na tua casa mil reais por mês e pudesse pagar todas as contas com mil reais, e no final do mês você está esperando receber o mil reais e recebe só 600, então você tem que pagar 600 reais, né, então você tem que pagar todas as contas, as contas não diminuem, mas o salário diminuiu, então nós como prefeitura aqui estamos apertando, apertando os cintos, e os municípios menores são os que mais sofrem com isso, então a crise está grande, começa a nível federal, estadual e municipal, e a corda sempre arrebenta no mais fraco, que são os municípios, então é nós que estamos enfrentando a maior essa crise. Muito bem, essa foi a prefeita Thelma Fink, para a Rádio Nojoar, repórter Helio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.